Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Nós os amamos profundamente. Nós estamos apaixonados por você. Quantas vezes eu já disse isto? E a resposta é incontáveis. Que o núcleo de todas as canalizações, independentemente das minúcias que eu dei a vocês, são sobre as coisas que podem vir, talvez, como pode parecer as diferenças que vocês sentirão, talvez. Todas essas minúcias, ou simplesmente por sua própria natureza, pode ser deixado de lado. O núcleo desta mensagem é o amor puro. Não há nada como o amor de Deus. Aquela fonte criativa, aquela energia da fonte criativa, vai além de qualquer emoção que vocês possam chamar de amor. Pois é uma combinação de uma compaixão e a integridade do Espírito. De uma fonte criativa muito, muito cuidadosa. Um amor incondicional. É realmente apenas isso que observa vocês. E não há nenhum julgamento. Isto é incondicional. Não é? Não se pode dizer como uma única respiração. Eu tenho amor incondicional por Deus. E outro diz, mas... Há um julgamento, não é? Não há nenhum. Vocês têm uma discussão. E vocês tiveram muitas. Mas essa de hoje é um pouco diferente. A respeito de canalização em geral. Então vamos discutir isto. Talvez de uma forma que nós não temos feito antes. É interessante, não é? Quando você ouve a canalização do dia. Em um momento atrás veio a profundidade de Yeshua. E vocês compreendem, se relacionam. Porque vocês sabem que este foi um mestre deste planeta. Vocês conhecem tanto sobre isso. Vocês podem se relacionar muito mais com aquela entidade do que qualquer outra coisa. Porque houve uma pessoa humana envolvida. Quando a Dironda chega, quando o Kryon chega, há uma tendência para vocês dizerem, quem é você? Então eu quero falar sobre isto. Nós somos todos iguais. Todos no conselho. Kryon e Yeshua. Em um aspecto. Todos nós estamos do outro lado do véu neste momento. Banhados na luz do Criador. E vindo até vocês no amor mais puro e imaginável. Daí que nós emanamos. E é tão interessante o que vocês fazem com sua mente. E vocês separam aquilo que é linear daquilo que não é. Deus não é linear. Deus é multidimensional. E você também. Vocês também, meus queridos. A não ser a parte linear de vocês. É tudo o que vocês sabem. Tudo o que vocês conhecem. Tudo o que vocês têm conhecido. Conforme essa coisa chamada humanidade começa a crescer para uma perspectiva multidimensional, é quase como se as luzes começassem a ser acesas nesse planeta. De forma que o resto da galáxia dissesse Olha, o que está acontecendo? Eles estão começando a entender. Talvez seja até mais seguro para visitá-los. Porque até agora não tem sido muito seguro. Vocês já pensaram sobre isso? Alguma vez? Há um senso de barbárie para uma sociedade linear que ainda se mata de uma forma regular. Vocês compreendem? E vocês então se perguntam que aqueles, talvez, do resto da galáxia tenham se afastado um pouco até que vocês cresçam. Bem, vocês estão crescendo. A precessão dos equinócios foi um fenômeno astronômico. Mas em uma mina esotérica vocês passaram aquele marcador. Vocês não estavam planejando passar aquilo. Vocês sabiam disso. Havia tantas coisas contra vocês para passarem daquela data. E vocês o fizeram. Vocês deveriam saber que houve forças disponíveis preparadas que iriam se segurar esperando que vocês não passariam. E também havia uma tremenda luz empurrando sabendo que vocês passariam. Mas com um livre-arbítrio vocês o fizeram. Agora, este é um livro para ser descrito. E ele será um dia. Essa é a história do herói, meus queridos. Cada simples ser humano no planeta está em um lugar que é heróico. E vocês nem mesmo sabem disso. Alguns estão reclamando, lamentando o estado do planeta, dizendo como horríveis são as coisas. Até mesmo sem compreender qualquer coisa sobre aquele consciente linear e multidimensional entre aquilo que foi aquilo que é e aquilo que será. Vocês estão começando uma jornada de consciência multidimensional e pensamento multidimensional. E quando vocês tiverem terminado o estágio, meus queridos, tudo muda. O que isso tem a ver com canalização? Bem, eu direi a vocês. Vocês não podem conceber sobre o que está acontecendo neste momento, nesta canalização, nesta mensagem, enquanto você permanece aí com uma consciência linear. Porque você sempre perguntará isto. Por anos, a grande pergunta de Kryon era quem é você? Eu quero falar com aqueles que abraçam árvores aqui. Você entra naquele campo de Gaia e você sente a terra falando com você. E você sente o amor surgindo através do seu corpo. E a natureza está saudando você. Você ouve os pássaros. Você pode sentir o aroma da pureza do oxigênio que está fluindo para os seus pulmões e todo aquele amor. E você para por um momento. E você então pergunta quem é você? Você não faz isto. Não há quem envolvido com a natureza. Porque a natureza é uma fonte múltipla. É algo que está todo junto. Há tantos elementos. E sejam aqueles elementos, aqueles elementais. E eles mostram-se para vocês. E parabenizam vocês com o amor. Não importa. Você pode sentir todos eles. se você está em contato com Gaia, você é um ser multidimensional. Você precisa ser. Mas a maioria de vocês não é. E então vocês não compreendem o círculo da realidade. O círculo do tempo. O tempo marcha adiante. Eles dizem para um ser humano linear. Quantas vezes você ouviu bem, o círculo marcha em um círculo? Vocês não necessariamente ouvem sobre isso. Vocês têm uma ideia. Isto é, que há para frente e para trás. Tudo isto é linear. Isto é simples. Isto não é como as coisas são. A voz que vocês ouvem agora é o resultado de uma bela fusão entre aquilo que é a consciência multidimensional do que vocês chamam a alma ou eu superior de um indivíduo. Aquilo que é o amor multidimensional de Deus do outro lado do véu. Esse é quem está falando. O que não é um quem é uma comitiva que muda momento a momento. Quais os motivos para uma mulher próxima a mim poder canalizar o conselho? É essa explicação para vocês. Todos eles têm a mesma mensagem. Vocês perceberam? E seja de uma forma séria ou bem-humorada, a mensagem é a mesma. É uma mensagem multidimensional de amor. E às vezes aquela mensagem bate em uma porta que é tão linear que tudo que você pode fazer é dizer quem está aí. Alguns perguntam qual é a diferença entre você, Kryon, quem quer que você seja e todas as outras religiões no planeta? Isto me diz uma coisa, você não tem nenhuma ideia de quem está falando. Mas há aquela comparação com regras e minúcias e passos lineares, ideias que não têm nada a ver com o amor e a beleza de Deus. Multidimensional, cuidadoso, sem julgamentos. Quando você começar a abrir a sua consciência para o pensamento multidimensional, ele deixa tudo escancarado. Alguns adoecem porque a linearidade de sua mente precisa fazer um reboot. alguns chamam isso de a noite escura da alma, sem compreender que aquilo que você chama de reboot leva você para um lugar onde você nunca esteve antes. O processo de pensamento que é tão expandido e você sai daquilo sorrindo e onde quer que você olha, você vê aquilo que você nunca viu antes. Você vê amor em todos eles, todos, não importa quem seja, você vê o Criador em cada um porque você percebe que todos têm uma alma. Então, você ri e sorri porque você vê que aquela alma também é múltipla, não é singular. Mesmo que você pense que é, não é. Nós dizemos isso tão frequentemente para vocês. Pensamento linear e pensamento multidimensional. Vocês não compreendem porque vocês não são construídos para compreender. E, portanto, qual é a resposta para tudo isso? Nós já demos isso para vocês antes de haver um processo evolucionário onde muitos vocês estão começando a compreender a multiplicidade dos seus próprios seres a um momento interino que, se vocês puderem fazer, é o que nós ensinamos. todos nós ensinamos, não importa quem esteja falando. Aqui está a resposta e sempre foi, fique quieto, expire, sente-se e seja amado. Fique quieto, expira, senta-se e seja amado. Se você permitir isto, todas as minúcias, você diz, estou fazendo de forma certa errada. Tudo isso vai embora. Apague, apague, apague. E no processo, todas as novas coisas que você pode precisar saber sobre você, sua vida, sua nova energia, por que você está aqui no planeta, tudo isso começa a se implementar a si mesmo, pouco a pouco para sua consciência, porque você estabelecido, respirou e não tenha medo de ser amado. Curador, você está ouvindo isso? Vai aumentar a sua habilidade, cura dez vezes, você sabia disso? Você sai dos comos, das formas, todas as minúcias pelas quais você passa e simplesmente se senta e seja amado. Nós já dissemos isso antes. O que acontece com o seu processo quando alguém quer escrever um livro e tem problemas? Você sabe quais são os problemas? Vocês. Eu quero que você se sente, respire profundamente e não decida nada a respeito do livro, zero, e deixe ele fluir. Você não será capaz de escrever tão rápido o bastante. É assim que é feito. esta diferença entre pensamento linear e pensamento multidimensional. Alguns de vocês ainda não compreendem, mesmo enquanto eu falo essas palavras para vocês. O que realmente isso significa? Então eu direi isso novamente. O que o abraçador de árvore estava experimentando e ele ou ela estava experimentando o amor, o amor de Gaia, o amor de Deus, o Criador, incondicional, puro e se sentir tão bem. Então por agora experimente isso e apenas isto, sem as perguntas e cheque a si mesmo para que haja validações conforme você prossegue. Assim como tudo o que foi dito a vocês hoje, se você questionar, peça validações para você e você receberá porque você abriu a porta, uma fenda para compreender a si mesmo e no processo há um aspecto revolucionário que empurra você para um aspecto multidimensional que para alguns é confuso, para outros você sorri e diz eu sei o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo e esta é a diferença entre aqueles que dizem que são trabalhadores da luz e caminham por aí sempre confusos com alguém que diz que é um trabalhador da luz e caminha por aí com alegria sem questionamentos e luz porque você precisa compreender tudo o que há para ser amado responda-me isso ah eu já disse a você porque eu sou linear você diria e porque eu sou um produto da velha energia você poderia dizer e esta é a forma como você deveria ser você diria este é um novo tempo você tem os aspectos do potencial dos mestres todos vocês têm quando este mundo começa a pensar de uma forma multidimensional eu direi novamente é quase como se fosse lanternas vindo do seu planeta para o resto da galáxia e eles olharão para vocês e dirão eu acho que eles estão quase prontos eu falo essas coisas com verdade algum de vocês compreendem outros não mas vem de um lugar de amor é este quem está falando aquela comitiva que representa o espírito Deus a fonte criativa todos juntos está fluindo sobre este ser humano como um puro cordão de ouro como a verdade que não pode ser negada vocês são amados e conhecidos por Deus ponto faça o que quer que você quiser fazer com seu livre arbítrio para implementar isto agora eu sou Kryon e eu amo a humanidade e não há quem conversando com você aqui e assim é e que se Legenda Adriana Zanotto